E ae funk da quebrada, virou traficante no YouTube, só trabalhando com lança, só lançamento Chuva cai lá fora, vários pensamentos no caminho E nesse vento, aprende a caminhar sozinho Com Deus na frente, lembrando dos perigos, tá como achar Tem coisas que acontecem pra fortificar sua fé, mostrar que tá de pé, é a glória da parada E se de repente precisar mudar a levada dessa vida, tem que parar Saber improvisar, mandar cantar, se virar nos 30 pra poder desenrolar Saber que vai passar, chuva para, o sol vem Quem sabe um arco-íris do outro lado pra buscar um pote de ouro e ajudar quem nós quer bem Tão jovens, ou talvez nem tanto também Que a vida é louca, muito louca, que eu já nem sei, nem sei Me levar Que as vezes eu quero ir pra longe Bem longe E sumir nesses horizontes E sumir nesses horizontes Não chapa demais Pensando tanto no ontem E dá licença, amor, que eu vou E dá licença, amor, que eu vou Me levar Que as vezes eu quero ir pra longe Bem longe E sumir nesses horizontes Não chapa demais Pensando tanto no ontem E dá licença, amor, que eu vou E dá licença, amor, que eu vou Que eu vou Que eu vou Tô ligado que aparece muito estresse no nosso dia a dia, mano Mas tem que relaxar, pô Soltar o homem, descansar um pouco, sabe? Trabalha demais Também não vai enriquecer todos nós, não, mano Riqueza mesmo é família, tá ligado? Momento com o pessoal, descontração, mano Tá agalhado um pouco Com dólar ou com cólcul, com grana ou sem grana O que importa mesmo é com o banco, tá louco? Me dá licença, amor, que eu vou Me dá licença, amor, que eu vou Ave Maria, tinha que ser os de orelha Ave Maria, tinha que ser os de orelha E aí funk da quebrada Virou traficante do YouTube Só trabalhando com lança Só lançamento Nós cheio de bala no pé De pesadão pro futuro Vivendo presente No naipe vagabundo Tumultos e flecha André passa da boca E a gatona convencida Passa mal que eu sou machuco Nunca imaginou No ideal de Q5 preto 50 tons de branca pro pretão da cara negra Cuspindo no sistema onde o bucado é escravocrata Ratista pra caralho onde não quer ver nós na barra Carmex TN pra fazer um piano choca Não há mais um quebrado Segurança no cangote Bicadilha louca e as tatuagens de paiaço Lá vai mais um cuzão que é defensor de boy otário Quando a tropa avança Tá ligado é firme e forte Cês fica sem seto e sem a bússola pro norte As nota que sobe não grita que não resolve Pode abraça o band Não é que tá bigode Qual quem diria Ela jogando Calma aí Que eu tô chegando Então desce pra mim Malandro é malandro Essa vida é tipo um box Tão segura Vai tomar Qual quem diria Ela jogando Calma aí Que eu tô chegando Então desce pra mim Malandro é malandro Essa vida é tipo um box Tão segura Vai tomar Vai longe 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 Essa vida é tipo um box Tão segura Vai tomar Qual quem diria Ela jogando Calma aí Que eu tô chegando Então desce pra mim Malandro é malandro Essa vida é tipo um box Tão segura Vai tomar Eu posso ser melhor que ontem Se eu me empenhar pra conquistar pra acontecer Então vou fazer meu melhor hoje Mas vai ser o tempo que dirá Entender que as vezes várias fitas aparecem Pra amadurecer Que o corre é louco e também vai ter desacerto E vai de mim pra não deixar isso me abater Não posso parar Não é só por mim que eu enfrento essa caminhada São vários dias, várias noites e madrugada Às vezes cansado mas enfrento minhas paradas Uma vez uma mulher me disse assim Meu filho um dia você vai ser conhecido E depois de um tempo aconteceu Não pra glória dela só que pra de Jesus Cristo E se fosse pra voltar lá do início Certeza que faria tudo de novo Papo de ser mais sangue no olho Com mais vontade, mais garra pelo meu sonho Arrependimento em não ter sido mais voraz Não deixar prevalecer Que a vida passa, o tempo voa e a hora é certa Vou viver Eu posso ser melhor que ontem Se eu me empenhar pra conquistar pra acontecer Então vou fazer meu melhor hoje Mas vai ser o tempo que dirá Deixa falar, deixa dizer Deixa eles verem Nós chegando lá O chão pra viver História pra contar Vou rolar pra ter Fim pra conquistar O chão dura uma noite Mas pela manhã a alegria prevalecerá E me lembrou de quantas noites Claro de fato eu tive que virar Enquanto as portas na minha cara Se fecharam só pra eu recomeçar Pra me entender levar de mente o que vem Fácil tem seu prazo Eu não posso parar Tirei que legal te tacando macha no mundo Eu sempre no foco e vico só com ação no assunto Sou só fé no país Minha fortaleza com ele eu posso mais Posso mais Eu posso ser melhor que ontem Se eu me empenhar pra conquistar pra acontecer Então vou fazer meu melhor hoje Mas vai ser o tempo que dirá Eu posso ser melhor que ontem Se eu me empenhar pra conquistar pra acontecer Então vou fazer meu melhor hoje Mas vai ser o tempo que dirá Só me pira pra conquistar, pra compensar Toma pra ser meu verão, yeah Mas é que o bico perguntou, quantos cê tem? Como tá de show, mano só tu é fé Cê quer saber quanto nós ganha, como tá minha vida Se eles soubessem que minha paz ninguém me tira Meu bagulho mesmo é o corre, as metas Eu tá não feliz é o que interessa E vamos nessa, nessa, nessa Deixa eu te contar Devagar também é presta pra quem tá fim de aprender Evoluir, crescer, trazer a melhora pra perto Sem ter que desmeregar Ele bate ponto pra pé, é tentativa sem sucesso Quer desmotivar pra ver se não é largo o processo Vivo pela fé, Deus tá sempre perto E o olho grande tá por certo E eu vou fazer minha oração de cada dia Falei com Deus, iluminai os passos meus Que esse mundo tá cheio de comandar Que esse mundo tá cheio de comandar Só falsidade e poucos são de verdade E eu vou fazer minha oração de cada dia Falei com Deus, iluminai os passos meus Que esse mundo tá cheio de comandar Só falsidade e poucos são de verdade E se nós tá de ponta a ponta, força Não vai pra rede social, mostra fraqueza nessa porra Nunca vi um Zé Paul vim ajudar ninguém Se um dia ajudou, falou pra alguém também E maldade não conhece na postura e no olhar Mas tem uns comédia que consegue camuflar Deus dá direção, conhece meu coração Me guarda de toda mal intenção E eu vou fazer minha oração de cada dia Falei com Deus, iluminai os passos meus Que esse mundo tá cheio de comandar Só falsidade e poucos são de verdade Eu vou fazer minha oração de cada dia Falei com Deus, iluminai os passos meus Que esse mundo tá cheio de comandar Só falsidade e poucos são de verdade E aí funk da quebrada Virou traficante no YouTube Só trabalhando com lança Só lançamento Ainda me lembro do camping lá da quebrada É, porque nós davam as pedalada Impressionante como a vida e o tempo passa Parece que foi ontem a sensação É de que um dia tudo acabar Lembro da minha mãe me colocando pra ir pra escola Guarda aqui na minha memória Esse menor sou eu Esse menor sou eu Sou eu Uma pá de fita louca, mano Certo que ela hoje, que é o malandro Que veste bem, tem motão, tem navão Podendo a qualquer hora mudar de situação Assim fica fácil, mas não é verdadeiro Castelo de areia, não firma de nenhum jeito Me apego mesmo é no sorriso das criança Que troca mal ideia, sem intenção de ganância O que aconteceu menor Do nada cê cresceu E se parece eu Será que eu devo tá me enganando? Ou devo ver que a vida vai passando O que aconteceu menor Do nada cê cresceu E se parece eu Será que eu devo tá me enganando? Ou devo ver que a vida vai passando Ainda me lembro do camping lá da quebrada Tempo que nós dava as pedalada Impressionante como a vida e o tempo passa Parece que foi ontem, a sensação é de que um dia tudo acaba Lembro da minha mãe me colocando pra ir pra escola Guarda aqui na minha memória Esse menor sou eu, esse menor sou eu, sou eu Uma pá de fita louca mano, certo que ela hoje quer o malandro Que veste bem, tem motão, tem navão Podendo a qualquer hora mudar de situação Assim fica fácil, mas não é verdadeiro Castelo de areia não firma de nenhum jeito Me apego mesmo é no sorriso das crianças Que troca a maior ideia, sem intenção de ganância O que aconteceu menor Do nada cê cresceu E se parece eu Terá que eu devo tá me enganando Ou devo ver que a vida vai passando Ofereci uma flor que a bandida brisou Ela perguntou pra mim saber quem que plantou Comprei pra você enquanto ainda tava no estúdio Fiz uma porra, achei pelo mundo Pra mim ver ela pelos lados lá da sul Minha mãe preocupada na mensagem E hoje eu mãe tô sul A ver, tô bem Vou ver uma gata conforme falei Depois mandou mensagem te avisando que eu cheguei Pelo rodoanel acelerando a mais de cem Escutando esse álbum antes de eu lançar pra vocês Dizer, curti, gostei, é play e play Espero que vocês gostem também Também se não gostar só de me ouvir muito obrigado Igual só tio Caí que eu tô indo ver do outro lado Fazendo um peão quanto também vou dando papo Sabe que é gostosa e tá demais Trouxe pra você eu do pé na porta Ô minha linda morena rosa Que tipo de buque você mais gosta? Sabe que é gostosa e tá demais Trouxe pra você eu do pé na porta Ô minha linda morena rosa Que tipo de buque você mais gosta? De quebada, de tona, conhecei na fundão Crijo, atina, americano, da pavela do capão A mina é bigode, inclusão Bebê, tô pão tanto pra qualquer ocasião Cê já fica batendo papo e de mil a um milhão Fechou? Toma só pro amor Fechou? Hoje só com o fio Oh Ah Sabe que é gostosa e tá demais Trouxe pra você eu do pé na porta Ô minha linda morena rosa Que tipo de buque você mais gosta? Que tipo de buque você mais gosta? Sabe que é gostosa e tá demais Trouxe pra você eu do pé na porta Ô minha linda morena rosa Que tipo de buque você mais gosta? Que tipo de buque você mais gosta? Tinha que ser ele mesmo, né? Ave Maria Cê só pra chegar Na quita vem E do lado de cá nós vai tacando só pra frente A quebrada é ritmada só pra que é sobrevivente 40 graus, mil graus, só de litoral Imagina eu viver nascendo, chupeta pagando um pau Carro bem louco, velho seu você comprou Quantas prestação? O bico perguntou até mais de 60 vezes Tá valendo a pena Se te faz feliz não vai te meter em problema Comédia nós não vai aturar Se quiser dizer, quiser falar E eu vou, aê Um brinde pra nós, deixa viver Não tô pela grana, por fama, por gana Quero ter minha vida bacana E eu vou, aê Um brinde pra nós, deixa viver Não tô pela grana, por fama, por gana E quero ter minha vida bacana Bacana nesse tempo, de carro do ano Que na pista que anda forte, o Costa tá tacando Chega na transparência, com sinceridade Um olhar mais sincero, um pouco menos de vaidade Eu vou só pensar em si, e quer que se for Tem uns que fala bacana, e não faz nada nessa porra Vive criticando, o que cê tá fazendo Porque cê tá buscando, porque cê tá correndo E eu vou, aê Um brinde pra nós, deixa viver Não tô pela grana, por fama, por gana Quero ter minha vida bacana E eu vou, aê Um brinde pra nós, deixa viver Não tô pela grana, por fama, por gana E quero ter minha vida bacana De maloca pesado, desbaratinado, de cantoneira, jovem focado Água mora na milha, meu jete na pista Aquele sentimento acelerado Tá subindo o balão de flocuais Embaçando na vida da bebê Liga agora, mas nunca dê atenção Tão gatona, não tem moral por ser Passa, mostra o papo, família educa Me chama de filha da rata Só quem marcha pra cima Nós tá nas pistas, louca, maluca, não confunda Tranquilo e jogado no meio do mato Fazendo aquela conexão De brisa e maresia, ó o que tá tendo Quem diria que não E quem é, tá ligado, chega o salto Mesmo afintos, quer mesmo a sintonia Pessoa do jeito que eu sempre vi Mesmo quando eu ainda não via E o que eu falo com Deus é secreto Vai ter que orar pra dar certo Vai ter que praticar sempre o correto Tá ligado que tem que passar no processo De maloca pesado, desbaratinado, de cantoneira, jovem focado Água mora na milha, meu jete na pista Aquele sentimento acelerado Tá subindo o balão de flocuais Embaçando na vida da bebê Liga agora, mas nunca dá atenção Tão gatona, não tem morar por ser De maloca pesado, desbaratinado, de cantoneira, jovem focado Água mora na milha, meu jete na pista E aquele sentimento acelerado Assumindo o balão de flocuais Embaçando na vida da bebê Liga agora, mas nunca dá atenção Tão gatona, não tem morar por ser 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 Tinha que ser ele mesmo Nosso papo foi milido O cara me chama de filha da Só quem marcha pra cima Nó tá na pista Tô louca, maluca não confunda Tranquilo e jogado no meio do mato Fazendo aquela conexão Te pisar em maresia Olha o que tá tendo Quem diria que não E quem é tá ligado, chega o salto Mesmo afim dos que é mesmo a sintonia Despeçoado o jeito que eu sempre vi Mesmo quando eu ainda não via E o que eu falo com Deus é secreto Vai ter que orar pra dar certo Vai ter que praticar sempre o correto Tá ligado que tem que passar no processo De maloca pesado, desbaratinado, de cantoneira, jovem focado Água mora na milha, meu jete na pista Aquele sentimento acelerado Tá sumindo o balão de flocuais Embaçando na vida da bebê Liga agora, mas nunca dá atenção Tão gatona, não tem morar por ser De maloca pesado, desbaratinado, de cantoneira, jovem focado Água mora na milha, meu jete na E aquele sentimento acelerado Tá sumindo o balão de flocuais Embaçando na vida da bebê Liga agora, mas nunca dá atenção Tão gatona, não tem morar por ser Tinha que ser ele mesmo, né? Ave Maria, tinha que ser o teoria Ave Maria Tinha que ser o teoria E de vivência vou viver Logano e dando minhas paradas Digo o que se passa, como que eu tá com macho Aprendi quem quer cantar o cereja desse bolo É a persistência e não talento só se eu morro E a peça na mão de quem não vai saber atirar É o meme que se mata na execução, cê não foi pá Quem fala demais é mesma fita, mesma zoa Perca a paciência pra explicar Moça, você vem de lá, eu vem de cá Nós dois se encontrar Muita estresse e truta vai acabar quebrando a onda Tem coisas que não vale a pena Nós tá de bronca Tô de passagem, o mundo é belo Então cê manda Manda Moça, deixa eu colocar com tanta Deixa eu sentir seu sabor Tô viver pro que cê me chamou E na quebrada o salve chega na maloca Todos os três chefistas nós já sabe onde foco E as dificuldade que nós passa é da bigoda Independentemente o certo é certo e o foco E as notas Vários malandrão que só procura o diás Pra quem faça muito cuidado se não se gato Acha alguma vida pra fazer e só tocar No canto da sua boca tá com pelo camarada Moça, deixa eu colocar com tanta Deixa eu sentir seu sabor Viver pro que cê me chamou Moça, deixa eu colocar com tanta Deixa eu sentir seu sabor Viver pro que cê me chamou Quando vem nós atracando só não fique em choque A picadilha do zilão tá intimidando os canso Nas favelas de São Paulo nós tem dom do toque BM Cavalarisco com nós fica manso Acelerando tudo, nós vai cortando o vento Só o menor vagabundo que vem do sofrimento Hoje nós roda o mundo, com as bebês do momento Elas me pedem tudo, até pra jogar dentro O papai dessas garotas não gosta de nós As amiga do Anália gosta até demais Coloca o meu som no carro pra ouvir minha voz Sabe que já foi seu tempo piloto, não olha pra trás Vou tacando mais, meus Trump nas paradas Nem somente de revoada vive o maloqueiro As famosa do job me ligando só na foto Quer me ver só pela foto e nem pergunta do dinheiro Mas falando em dinheiro, nós tá tendo um bolão Pobre mesmo é o diabo, nós é rico do que ele não come Falado quando tá longe tem disposição Cuidado com as voltas do mundo que um dia nós te trouxemos Moça, deixa eu colocar com tanta Deixa eu sentir seu sabor Viver porque cê me chamou Moça, deixa eu colocar com tanta Deixa eu sentir seu sabor Viver porque cê me chamou Moça, deixa eu sentir seu sabor Ave Maria, tinha que ser o teoria Moça, deixa eu sentir seu sabor É o que eu gosto do banho que explodiu E DJ Magrão, tá tipo Pelé, mil beats Vejo de cá do pobre preto Jovem do gueto Mundão de tentação Cê não sabe que eu vim de dentro Favela no peito É nó que tá vilão Água suja já passaram pelo meu caminho Polícia numa opressão só por causa do meu fininho É nó que tá doutor, senhor nem liga a nós Que as ideias que é de igual Não abaixa o tom de voz Elas fica louca com o preto maciçado A Ana Vona na vanguela de 300k jogado Quer render pra nóis que nóis tá na condição Podendo escolher o melhor, ela sabe Não é besta não Dos barracos de pau De prega e madeirite Bota a placa nas mansão Pra vender que eu tô com pix Tá ligado que a mente já é em rosa Pratico certo, doba na posta Aí se a Maria não tá dando pra peito Chama a piranha que eu sei que ela gosta Tipo menor, tá ligado Tem que ter disposição Tem que dar nosso melhor Porque tamo atrasado, meu bom Trabalhador faz o que acontece A nossa placa não esquece Que eu sou mais um neguinho Que beijo de cá do pobre preto Jovem do gueto Mudão de tentação Cê não sabe que eu vim de dentro Favela no peito É nó que tá vilão Veijo de cá do pobre preto Jovem do gueto Mudão de tentação Cê não sabe que eu vim de dentro Favela no peito É nó que tá vilão Mudão de tentação Mudão de tentação Mudão de tentação E aí funk da quebrada Virou traficante no Youtube Só trabalhando com lança Só lançamento Mudão de tentação 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 Se ela tá na pista Vou ter que descer Daquele jeito maloqueiro Que cê vai saber Numa picota Na maior chave De verdade Cheio de prata Cheio de brisa Também cheio de vontade Pra pum Dei pra onde que não avisou Mais um Eu já tô mafu mafu Vrum Ah me lido com na tracô Mas ela não voltou Mas ela não voltou Brisei pra ter os bagulho Pra impressionar Pra poder falar que pum Fala que pá Mas só vai ser impressionante Pra quem não pôs fé em mim Porque quando eu não tinha um Já tava aqui E descobri que dei monguela Já sabe a mena é ela Ela Papum Dei pra onde que não avisou Mais um Eu já tô mafu mafu Vrum Ah me lido com na tracô Mas ela não voltou Papum Dei pra onde que não avisou Mais um Eu já tô mafu mafu Vrum Ah me lido com na tracô Mas ela não voltou Mas ela não voltou Mas ela não voltou WN Ela não voltou WN 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 A Ave Maria Tinha que ser o gerê E no tempo de lua Eu moço Nós não tinha carne Arroz, feijão com ovo frito Era nosso milagre Onde a donzela e vagabundo Tava de passagem Vi minha mãezinha orar por mim Pra não fazer um desastre Diga pra esse partiu Corre Se a danada se envolve Bota na favela uns kit Pra ficar bigode Passa no baile de motão Nazar o vinte do golfão Ah Em cima de mil seu azulzão Bem louco O que Deus tem pra mim? Mano Vou seguindo o vinte Ando Chegamos até aqui na escassez do sofrimento Se não tinha pipa era gereca Tinha mesmo Mas não vou ficar sem desbarate não Momento O vento que vem tá lá também vai vir tacar com o tempo Parei na quebrada e refleti Da ponte pra cá o que nós passou Não adianta você querer Tem que ser Tem que paca Vida é louca crioulo Parei na quebrada e refleti Da ponte pra cá o que nós passou Não adianta você querer Tem que ser Tem que paca Vida é louca crioulo E pra você que tá pensando em fazer um pião Saca da lupa que hoje é domingão E faz trinta grau em São Paulo Vamo que vamo Máximo respeito Família Racionais Tá ligado E de Diorinha Tinha aqui seu Diorinha E no tempo de rua o moço nós não tinha carne Arroz, feijão com ovo frito era nosso milagre Onde a donzela e vagabundo tava de passagem Vi minha mãezinha orar por mim pra não fazer um desastre De rica pra esse party o corre Car se a danada se envolve Bota na favela uns kit pra ficar bigode Passa no baile de motão Nazaro 20 do golfão Em cima de mim o seu azulzão Bem louco O que Deus tem pra mim Mano Vou seguindo o vídeo Chegando Chegamos até aqui na escassez do sofrimento Se não tinha pipa era gereca e tinha meta Mas não vou ficar sem desbarate não momento O vento que vem tá lá também vai me tacar com o tempo Parei na quebrada e refleti Dá pra onde ir pra cá o que não é passou Não adianta você querer Tem que ser, tem que ir pra cá me der luca crioulo Parei na quebrada e refleti Dá pra onde ir pra cá o que não é passou Não adianta você querer Tem que ser, tem que ir pra cá me der luca crioulo E pra você que tá pensando em fazer um pião Saca na lupa que hoje é domingão E faz trinta graus só um foco Vamo que vamo Máximo respeito, famílias racionais Tá ligado? Ed de Oria E no tempo de doeu